Se você está pretendendo ser operadora de caixa, ou já é operadora de caixa, começou recentemente e está tendo dificuldade na hora que vai passar troco, aqueles valores quebrados, você está se complicando e precisa de ajuda, pode ter certeza que você acaba de cair no vídeo certo, tá? Esse vídeo será rápido, eu apenas vou trazer pra você essa dica que vai te ajudar a nunca mais errar na hora de passar troco, fechou? Mas antes eu gostaria de te pedir para deixar aquele like, que isso ajuda bastante no nível do nosso trabalho, deixa aquele like, e se você é nova ou novo aqui no canal, eu gostaria de te pedir a tua inscrição, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, fechou? Vamos lá! E estamos aqui novamente com o nosso PDV, que a gente vem trabalhando aí no decorrer da semana, que é o SmartPost PDV, e aqui eu simulei uma venda aqui, vamos supor que o cliente, tem uma venda aqui simulada aqui, vamos supor que o cliente ele fez uma compra, que deu, que o valor dos produtos, que deu R$ 17,43, beleza? Aí você vai apertar aqui F10, você aperta aqui F10, que é pra poder finalizar a venda e dar início às formas de pagamentos, mas aqui também, se você quiser devolver, você aperta aqui, ó, devolver, e aperta F10 novamente, Assim que você apertar F10, você vai ter que digitar o código, né, que é do fiscal, de caixa e tal, pra poder fazer a devolução ou cancelar a venda, tá? Mas a gente vai voltar aqui pra venda, aí você aperta, aí você apertar F10, e vai colocar aqui a forma, vamos supor que o cliente ele vai te entregar, Uma cédula de 20, tá? Você aperta aqui, dinheiro, aperta dinheiro, e bota 20, pronto, aí deu aqui, ó, tá mostrando o troco de R$ 20,57, esse é o troco que você vai ter que entregar ao cliente, beleza? Aí é que tá, quanto você vai entregar ao cliente? Você vai entregar R$ 55 ou R$ 0,60, é nessa parte que muitos operadores têm dificuldades, e aqui vai abrir, É só você pensar, o 7, ele está mais próximo de 5, de que para R$ 10, correto? A diferença pra chegar em 5 é só você subtrair 2, que pra chegar em 10 você tem que somar mais 3, então, pela lógica, seria mais viável você arredondar para baixo, O cliente não vai se queixar, vai ser poucos clientes que vai se queixar por causa de R$ 0,02, então você vai entregar R$ 2,55, mas se você quiser entregar os R$ 0,60, pode entregar, Ah, se você já tem, se você já está tranquila, já tem certeza que no teu caixa está tudo certo, já tem dinheiro sobrando o suficiente para te auxiliar na quebra de caixa, Então você pode fazer isso, entendeu? Até pra ativar o cliente, porque a partir do momento que você faz isso, o cliente já vai ter olhado por outros olhos, né? Mesmo sendo pouco, você já ganhou o cliente, de vez em quando você pode fazer isso, mas se você não tem certeza que o teu caixa está de boa, que dá pra você fazer isso, não faça, Aí você vai entregar R$ 2,55, que o cliente não vai se arrepender, então esse é um pensamento simples que você pode adotar para não errar no troco, Quando chegar nesses valores quebrados, você vai ver que está mais próximo, se você pode arredondar para baixo ou para cima, é simples, Outro detalhe, mas não é só nisso que a galera erra, né? Na hora que vai tirar o valor, ele pode até saber, não, tem que entregar R$ 2,55, Mas na hora que ele vai tirar o dinheiro da gaveta, é onde a bagunça acontece, simplesmente porque faz as coisas de maneira desatenta, Vai tirando dinheiro e tal, e distraído, termina passando o troco errado, aqui é até simples, mas acredite, muitos operadores erram nesse troco simples, Você vai pegar uma cédula de R$ 2, uma moeda de R$ 0,50 e outra de R$ 5, que entrega ao cliente, Aí você vai decidir se você vai preferir primeiro passar o troco pelas moedas ou começar pela célula, Isso vai ficar ao seu critério, mas essa é a dica, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, se inscreve no canal, E se você quer ser uma operadora de caixa, é só clicar no primeiro link aqui na descrição, que eu te garanto que você não vai se arrepender, fechou? Fique com Deus e até a próxima aula! Fique com Deus e até a próxima aula!